E a diretoria do América de Rio Preto está contando com parceria para levantar recursos para pagar uma dívida milionária. O clube está apenhorado pela justiça e já foi a leilão duas vezes. Mário é um dos ex-funcionários que movem a ação contra o América. Ele trabalhou por mais de sete anos para o clube como supervisor de futebol e aguarda há mais de dez anos uma indenização. Se em dez, onze anos eles não tiveram a capacidade de pagar as dívidas trabalhistas, não é agora, em um, dois, três meses, que eles vão levantar um campeonato. Então a América está numa situação muito difícil e principalmente nós, ex-funcionários. Das 103 ações trabalhistas, o clube acumula uma dívida de mais de 8 milhões. Mas o rombo financeiro do América é bem maior, quase 22 milhões de reais. Existem débitos de impostos territoriais urbanos, ISS, que é o Imposto sobre Serviços, multas administrativas, taxas para a Prefeitura de licença para funcionamento, pendências financeiras também com a União, que somou mais de 4 milhões de reais. Dívidas que já poderiam ter sido quitadas. O estádio foi a leilão duas vezes, mas não houve nenhum interessado. Inaugurado no dia 10 de fevereiro de 1996 e com quase 33 mil lugares, o estádio já sediou partidas importantes, como o duelo entre Santos e Vasco, que deu ao time paulista o título do Brasileirão de 2004. Alguns clássicos também entre Corinthians e Palmeiras foram realizados no estádio. Futebol que o grupo tem esperança em resgatar. As mudanças vão acontecer a partir do momento que a gente tomar ciência do que está acontecendo hoje, nós já temos algumas propostas, alguns suportes, empresários que querem realmente ajudar a gente a mudar essa realidade do América. O grupo é formado por antigos torcedores, empresários e amantes do futebol rio-pretense. Alguns membros se juntaram à diretoria para traçar os novos rumos do clube. O Teixeirão está penhorado pela justiça porque possui uma dívida milionária. A ideia, então, é reestruturar o clube e buscar novas parcerias para sanar essas contas. Nosso planejamento é para realmente a gente, com o tempo, ir pagando essas dívidas, e também levar o América a ser um clube na elite do futebol paulista. Entusiasmo que não encontramos no ex-funcionário do clube. Mário não acredita no grupo que propõe levantar o América. Para ele, a venda é a única saída e a única forma de receber o que tem direito. Então agora a esperança é a venda ou o leilão do estádio.